Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma live. Muito feliz com esse projeto, muito feliz em receber gente, pessoas, artistas, cantoras envolvidas com música. É... antes de eu... deixa eu fixar esse comentário aqui, pra gente poder começar. E antes da gente iniciar a nossa live, eu queria só registrar um presente lindo que eu recebi aqui, esse quadro. Espero que vocês estejam vendo, que é da minha querida amiga Márcia Sandrinho, artista plástica, que me enviou ontem. Fiquei muito feliz. É... lá do pessoal da Cara de Pau Arte. É... se vocês puderem depois dar uma olhadinha, é... vale a pena, vale a pena ver esse... essa... as obras que ela faz. E... é isso. Hoje, a minha convidada é... a cantora, compositora, professora, escritora, tanta coisa, pianista, Denise de Castro. Representando o estado de Santa Catarina, aqui no Bronquim Convida Vozes do Brasil. Eu vou chamá-la agora, ela já me pediu o nosso papo. Querida! Oi! Tudo bem? Tudo, beleza? Beleza. Tá me vendo bem? Me ouvindo bem? Sim, deixa eu ver se aqui... peraí. Tô, tô te ouvindo. Eu também te vejo bem, te ouço super bem. Denise, obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Eu falei... toda vez que eu falo com você, eu te agradeço, né? É... de verdade. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite pra gente poder conversar um pouquinho sobre música, sobre arte, sobre arte regional também. E eu fico muito feliz em te receber aqui nessa série, onde eu consegui visitar um pouquinho de cada lugar desse país e o que está sendo feito de música nesse país atualmente. Eu te agradeço aqui publicamente mais uma vez. Eu que agradeço, eu fiquei muito honrada, porque eu tenho acompanhado algumas lives suas, né? E é impressionante, né? Como o nosso Brasil tem pessoas incríveis, assim, fazendo trabalhos incríveis de composição ou de interpretação. E isso precisa aparecer, né? Assim, a boa produção, a produção de coisas bonitas tem que aparecer também, né? Eu estava vendo há pouco ali o quadro que tu recebeste. Que lindo o quadro! Que lindo o quadro! Ó, eu recebi ontem! É lindo! Maravilhoso! É uma vez com a música caindo num guarda-chuva. Então... É muito bom! Aliás, essa série me emociona muito, porque... Eu, ao contrário de você, por exemplo, eu não sou cantor, eu não sou instrumentista, eu não sou nada disso. Eu ouço música. Eu sou um ouvinte da música popular brasileira. E isso me toca de uma forma muito profunda. Eu fico emocionado, de verdade, quando eu falo assim. E por isso que eu quis fazer esse projeto, para reunir vocês, cantoras e artistas maravilhosas desse país. E aí eu começo a conversar com vocês sobre isso. Por que é que nós temos uma música tão extraordinária, tão reconhecida internacionalmente? E muitas vezes, aqui no nosso país, muitas pessoas não conseguem valorizar tanto a produção cultural que é feita no Brasil. Assim, o que eu vejo, principalmente agora, no atual momento, né? Nós estamos passando por um processo de desinformação imenso, deseducação imenso. E mesmo nos últimos, sei lá, nos últimos 30 anos, acontece uma coisa, aconteceu, né? Acontece uma coisa de mídia e de processo, ao mesmo tempo que econômico e social, no sentido de padronização, eu vejo. Tem uma padronização e, às vezes, uma padronização que deixa a desejar no sentido de, no critério de qualidade. Então, assim, eu acho que tudo passa, na verdade, pela educação. Acho que a educação é a chave para que nós tenhamos uma sociedade um pouco mais civilizada. civilizada no sentido de parar e ouvir, ter acesso aos bens, aos meios culturais. O Brasil é de uma riqueza, de uma riqueza imensa, de tudo, de música, de criatividade, de artistas plásticos, de escritores, escritores de teatro, escritores de contos, escritores de poesia. Mas fica tudo meio à margem dessa pseudo, grande mídia, que acaba por polarizar o acesso das pessoas a essa produção cultural. Então, o que se vê nessa mídia que as pessoas têm acesso é um produto só, meio que pasteurizado, como se fosse, assim, uma coisa superficial do que é feito, né? É claro que existem as pessoas que conseguem penetrar, que conseguem com o seu próprio esforço e com muita perseverança e tudo, e, de alguma maneira, conseguem também colocar para a grande massa, para a grande mídia o seu trabalho. Mas isso é muito pouco, perto do que a gente tem, perto do que é possível, né? É muito linear. A gente fala de uma coisa linear, padronizada, como você disse, porque talvez seja de maior, de mais fácil entendimento para a grande massa, talvez seja isso, porque eu me questiono exatamente sobre o que você falou. Eu costumo dizer que eu nasci na década errada, porque as músicas que eu ouço são músicas que não são da minha época, que não seriam da minha época, mas são, mas foram as músicas que me serviram de base, sabe? Para que eu tenha um entendimento do que é a música popular brasileira. E, hoje em dia, a gente consegue ver jovens e adolescentes e jovens, por exemplo, que não sabem muitas coisas. Eu, para te dar um exemplo, outro dia, o filho da minha amiga, de 17 anos, ele não sabia quem era Tom Jobim. Então, é uma situação muito grave, né? É muito grave. É muito grave. É muito grave, porque a gente precisa realmente divulgar, espalhar e ouvir música brasileira. Eu acho que música brasileira faz com que a gente, culturalmente, que o povo brasileiro se reconheça tão importante, né? Porque é isso. Por que lá fora é tão importante? Porque eles têm realmente uma base cultural para entender que a música que é feita no Brasil é importante. E a gente aqui dentro não consegue... Muita gente aqui dentro não consegue entender uma coisa dessa. Eu fico realmente muito perplexo com tudo isso, sabe? Quando eu decidi te chamar e fui pesquisar um pouco sobre você antes de fazer o convite, uma das coisas que mais me chamou a atenção, obviamente que é a sua voz e as suas composições e tudo isso, mas uma coisa que me chamou muita atenção é por você ser professora. Sim. E, para mim, é uma honra receber uma professora de música, né? Uma professora de música que não está aí... Não está fazendo isso há 10 anos. Está fazendo isso há muito tempo, né, Denise? Então, assim, para mim é muito... Eu fico muito honrado de receber uma pessoa que consegue e que está... Ou que esteja tentando passar informação musical para as outras pessoas. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse seu ofício de professora de música. Sim. Quando chegou a época de fazer vestibular, aquela época crucial, eu fiz vestibular para música, para licenciatura em música aqui na UDESC, em Florianópolis, e para psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina. E fui fazer as duas, né? Fui fazer psicologia, fui fazer... Mas acabei largando a psicologia e ficando só com licenciatura em música. E tive a sorte de, durante todo esse meu processo, porque uma coisa a gente aprende, é o aprendizado, né? Mas outra coisa é o dia a dia, é o aprendizado junto com o aluno. E tive a sorte de aprender muito com os meus alunos todos os dias. Então, eu tive a sorte de que quem veio para fazer aula comigo, na verdade, foram pessoas incríveis. Sempre. Sempre pessoas incríveis, assim. Desde criança, de cinco anos, eu tive aluno com cinco, seis anos. Tive alunos que entraram comigo com sete anos e saíram com dezessete, com dezoito, para fazer carreira, para fazer... Ou mesmo não carreira de músico, mas carreira de outras coisas, mas tendo a música muito dentro aí com eles, né? Levando a música junto, né? E, claro, tive a sorte também de ter trabalhado numa escola de música maravilhosa, que foi a Compasso Aberto, que era uma escola aqui de Florianópolis, que, infelizmente, agora fechou na pandemia. Eu trabalhei durante 23 anos nessa escola. Então, durante 23 anos numa escola de música, tu imagina quantas pessoas passam por ti. Então, eu tive sorte de que essas pessoas que passaram por mim, todas, todas, sem exceção, foram maravilhosas. Mesmo as que ficaram, assim, dois meses, ou as que ficaram dez anos. Como eu te falei, tive alunos que ficaram mais de dez anos comigo. Então, assim, que aí... Claro, aí tem esse papel da formação. Por isso que eu falo para ti que acho que a educação é a chave. Porque, assim, chegavam alunos para mim, adolescentes, que só queriam cantar em inglês, por exemplo. Porque só gostam de música, só gostavam de música em inglês. Mas aí tu vai aos pouquinhos, né? Claro, a gente fazia as músicas, mas olha, ouve isso aqui. Ouve que legal essa letra. Sabe, tem uma experiência, assim, que eu tive, que foi incrível, assim. Vinha um casal de uma outra cidade fazer aula comigo aqui em Florianópolis, de uma outra cidade que fica poucos quilômetros daqui, mas eles vinham uma vez por semana, né? E eles não conheciam quase, assim. Claro, conheciam a MPB que tocava no rádio e a MPB da faixa de idade deles, que eram bem jovens, né? E aí eu comecei a mostrar coisas, assim, né? E eles foram fazendo um repertório. Eles tinham vozes bonitas, os dois. Tanto a menina quanto o moço tinham vozes muito bonitas. E foram fazendo um repertório e foram descobrindo coisas. Aí um dia chegaram pra mim e disseram... Ai, nós ouvimos uma mulher, assim, que tem uma voz linda. Não sei como é que é o nome dela, mas... Alguma coisa com carinho, alguma coisa... Entende? Aí... Isso... Mas isso é a glória? É, claro. ...tudo do professor. Entende? Alguém chegar e dizer... Olha, descobriu uma música do Tom Jobim. Olha, descobriu uma música lá da Chiquinha Gonzaga, lá do começo do século XX. Porque, assim, quando a música é inédita, é inédita pra ti, né? Eu tenho muitas músicas que eu descubro há pouco que pra mim são inéditas. Músicas que foram feitas na década de 30, na década de 40, e que eu ainda não conhecia, são inéditas, né? E acho que a música, ela... Na verdade, assim, essa coisa do tempo, eu não... Tempo pra mim é mais importante em música mesmo, né? A coisa do tempo. Mas o tempo... Mas o temporal da música não... Não tem muita importância. É verdade. Agora, é claro, de novo, passa tudo pela educação. Se nós temos hoje um déficit educacional que não permite com que as pessoas consigam interpretar texto, que não consigam ler e não consigam entender aquilo que vocês estão lendo, dificilmente elas vão se interessar por uma música que tem uma letra um pouco mais trabalhada, por exemplo. Vão se interessar ou vão ter vontade de ouvir, né? Já estou falando de música, estou falando de letra agora, né? Especificamente de letra. Mas, claro, que a música também, o conhecimento musical também passa por isso, né? É muito interessante quando você fala sobre isso. E eu, com algumas convidadas, consegui falar um pouco sobre como seria importante se tivéssemos música nas escolas, como uma matéria, né? Como matemática, como física, como biologia, enfim. Que tivesse música, né? Eu acho que as pessoas teriam um outro olhar para a cultura brasileira, né? Eu acho que sensibiliza um pouco mais o olhar que a gente tem. Sobretudo, eu acho que a música tem esse grande poder, né? De fazer a gente enxergar realmente qualquer situação de uma outra forma. Eu ouço música todo dia. Eu faço questão de ouvir todo dia, todo dia, todo dia. Hoje, inclusive, eu estava ouvindo você. Eu sempre ouço a minha convidada o dia inteiro, né? Para inspirar e para fazer parte do encontro. Mas eu acho que poderia ser pensado num projeto que tivesse música nas escolas, no ensino inicial. Eu não sei como fala, mas para mim é primário. Mas não é primário. Mas, sabe, desde o início, um acompanhamento artístico. É isso que eu quero dizer. Eu acho que seria muito importante, né? É. É muito importante sobre todos os aspectos, né? Primeiro, sobre o aspecto social, porque eu acho que estamos todos sobre a mesma bandeira de um país, mas o que nos une são os laços culturais, na verdade. O que faz com que tu te sinta emanado se tu saíses daqui, por exemplo, agora, de Florianópolis, né? E fores para Salvador. O que vai fazer com que tu te sinta brasileiro, com que tu te sinta fazendo parte, tu sinta-se fazendo parte daquela cultura, é a música. É a música, sem sombra de dúvida. Todas as artes, mas a música, ela é mais rápida, né? No sentido de que ela entra fisicamente. A música entra fisicamente. Então, assim, primeiro é esse aspecto social de união, de sentimento, de pertencer a um lugar, como a música faz. E, indo um pouco mais a fundo, a música, ela é importantíssima para o teu desenvolvimento cognitivo e para todo o desenvolvimento corporal. Eu estava lendo uma pesquisa, esses dias, sobre a importância da música para a memória. Estão descobrindo, assim, que a música é a salvação do ser humano, mesmo em casos de Alzheimer, em casos de perda de memória. É a música que consegue resgatar aquela pessoa e trazê-la para algum tipo de presente, vamos dizer assim. Então, assim, fora isso tudo, é claro, ela sensibiliza, ela faz com que tu tenhas um outro olhar, faz com que tu tenhas uma percepção de mundo um pouco mais apurada, vamos dizer assim. Não só pelo aspecto físico, mas pelo aspecto emocional mesmo. E você falou uma coisa muito interessante da música entrar tão rápido, que faz a gente recordar momentos, recordar, né? Ah, essa música... Por exemplo, eu vou te falar, eu, quando ouço a cantora Alcione, que é uma grande cantora da música popular brasileira, eu imediatamente me lembro de uma época em que eu era criança e ouvia Alcione na minha casa, com a minha mãe cozinhando, sabe? Nos traz memórias afetivas, né? A música tem esse poder da viagem imediata, né? E isso é muito importante que cada pessoa carregue a sua viagem, que cada pessoa entenda o seu segmento musical e, através disso, as suas recordações, né? Porque vivemos de recordações, né? A gente carrega recordações, sejam elas boas ou não, mas a gente carrega recordações e a música está sempre fazendo ali uma costura, né? entre essas coisas todas da vivência que a gente tem. É isso. Eu acho genial. Por isso que eu acho que eu falo tanto de música, Denise. Eu viajo, literalmente, com os meus LPs, com os meus CDs, com as minhas fitas, com tudo. Eu acho que a gente tem que fazer disso um bom hábito, né? É verdade. Música é um bom hábito. Vamos entender um pouquinho mais sobre o Brasil, que está tão bem retratado através dela. E uma coisa também é o seguinte. A música, ela faz, ela fala muito sobre um determinado lugar. E isso eu estou te falando também pela experiência que eu tive já dessas meninas todas que passaram por aqui até agora e agora com você. A música, a música pode fazer uma identificação perfeita do lugar onde se vive, né? Você, no seu disco Todas as Ondas, lançado em 2010, você faz isso. Você traz uma Santa Catarina, uma cidade de Florianópolis, muito presente. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, o que dessa escolha para registrar num disco. e principalmente da... Bom, me responda isso sobre por que trazer tão fortemente no seu disco a cidade onde você nasceu, a cidade onde você vive. E aí depois a gente... Eu vou te fazer umas outras perguntas também para a gente, só para não embolar. Tá bem. Bem, eu nasci em Florianópolis e vivi vivi boa parte da minha vida aqui. Depois eu tive quatro anos e eu vivi em Portugal. Fiquei lá, Lisboa, Porto. Mas a gente sempre carrega, né? A nossa cidade junto com a gente, mesmo em outros lugares, mesmo em outras cidades. e assim, talvez por ser uma ilha, é muito peculiar, tem coisas muito, muito características daqui, e que eu tive a sorte e ainda de viver isso, né? Então, a maneira de falar, a maneira, a comida, enfim. E as paisagens, porque é uma cidade bonita. E a gente acaba incorporando isso. E se a gente tem um olhar um pouco mais apurado, percebe detalhes, assim, pequenas coisas, né? Então, tem uma história que eu acho muito interessante, depois até vou tocar para ti essa música, que se chama Praia da Solidão. Não sei se você conhece Florianópolis, mas aqui tem uma praia chamada Praia da Solidão. É uma praia linda, no sul da ilha. E, pra mim, Praia da Solidão tem dois significados, né? Porque tem o significado da Praia da Solidão real e tem a Praia da Solidão que pode estar em qualquer lugar onde tu estiveres, tu pode estar numa Praia da Solidão, né? E aí, eu compus essa música, enfim, compus essa música por causa da praia, isso, aquilo. E quando eu mostrei essa música para um pessoal, veio uma pessoa falar comigo e disse assim, poxa, que legal que tu colocasse na letra da música bonecas de cabelo de algas marinhas. Aí, aí eu fiquei assim, eu nunca tive essa experiência de fazer bonequinha com alga marinha, mas ela teve. Massa. Ela teve. E aí, ela veio me agradecer por eu ter colocado isso na música. Eu fiquei tão emocionada porque, assim, eu não tive essa experiência, mas alguém teve essa experiência de brincar com uma bonequinha de cabelo de alga marinha, entendeu? Então, são coisas assim que a gente, sei lá, capta, né? Olhando a praia, olhando as coisas e acabou fazendo. Então, fica muito forte. As imagens são muito fortes. É impressionante. Sabe o que eu acho bonito de você falar? É o seu olhar. Você tem um olhar de poesia tão, tão genuíno, sabe? Porque, você sabe que eu estava falando com o meu namorado hoje, um pouquinho antes da gente começar a entrar aqui, e eu falei assim, amor, eu acho ela muito séria, sabe? Eu acho ela muito séria, mas ela me passa uma coisa assim de uma... de arte, né, Denise? Pô, artista, muitos anos e tal, fazendo um monte de coisa bacana, e aí eu falei pra ele assim, mas o que me impulsiona a falar com ela é o olhar. e você está me dando esse olhar, assim, ontem o vídeo que você fez, que depois eu postei, sabe? É tudo, é tudo pra mim numa grandiosidade poética maravilhosa. Eu estou amando falar com você, eu estou me sentindo muito honrado por isso, de verdade, de verdade, assim, que depoimentos muito bonitos, isso é muito bacana. Eu vi, Denise, uma entrevista sua no YouTube que você fala uma coisa muito bonita também sobre essa relação do lugar onde você vive com a arte que você faz. Você fala sobre as memórias afetivas e aí você fala da situação de transformação causada pela vida moderna, pela vida urbana que todos nós vivemos aqui, vivemos em algum lugar, em alguma situação, mas que você resgata esse sentimento através do que você realmente faz. E eu achei isso muito bonito porque, ao mesmo tempo que a gente vive num mundo de uma correria danada, parar para pensar de onde viemos, parar para pensar que foi tão bom, isso é muito bom. eu te parabenizo por essa fala, eu achei realmente genial. É, porque assim, como quase todo o país, o Brasil é um país muito jovem e nós não temos a cultura do manter as coisas, nós temos a cultura do passar patroa, não sei de que cidade tu és, tu és do Rio? Tô, tô no Rio. O Rio é um exemplo disso também do que a gente está falando. e aqui em Florianópolis o que acontece assim é que, como eu falei antes, como é uma cidade pequena e é uma ilha, ela se manteve por muito tempo com suas peculiaridades, ela se manteve por muito tempo com a sua forma de falar, com a maneira de ser do Ilhéu, que é aquela coisa assim, meio desconfiado, mas depois vai sentindo a vontade, enfim, uma maneira de ser, mas nos últimos 30 anos as coisas se aceleraram de uma maneira e o que é pior essa aceleração da destruição e da substituição em nome de uma coisa que não tem nada a ver, que nem existe, que é dinheiro. Entende? Em nome de dinheiro, em nome de poder, e assim, de um grupo, aí uns que vão se favorecendo aqui, outros se favorecendo ali, e aí os políticos que querem para estar fazendo, para fazerem, para estar ali presentes, para tentar segurar um pouco da cidade, também são vendidos, e aí, sabe? Então, é difícil, tem uma parte da população que tenta segurar ao máximo as coisas da cidade, mas tem uma parte da população que não está nem aí. Entendeu? Então, assim, eu acho triste porque, como eu te falei, eu tive sorte de vivenciar muita coisa, de ver muita coisa, de ter livros, de ler, enfim, tive sorte de ter um pai que tocava piano, e que eu saía para ouvir, e que aí me levava para ouvir cantoras, cantores da noite aqui em Florianópolis, que teve uma noite já bacana, que tinha muito piano bar, e que não existe mais. Entendeu? Então, assim, eu tive a sorte de pegar um pouco isso ainda. Agora, eu fico com pena dessas pessoas novas que virão, que vão conhecer uma outra cidade que pode ser bacana também, pode ser bacana também, mas não precisava destruir e destituir uma outra. Entendeu? Eu acho que, assim, o que falta, de um modo geral, estou falando de Florianópolis, mas no Brasil inteiro, como eu te falei, que é um país muito jovem, falta para nós esse sentimento de amor, de amor pelas suas coisas. Entendeu? Quando vai na Europa, que vai lá ver a casa do fulano de tal que está há 500 anos lá e que virou um museu, isso é lindo. É verdade. Entendeu? Porque as pessoas vão... É a memória de um país, é a memória. É isso. É um país sem memória, ele não existe, né? Nem um pouco. Nem um pouco. De verdade. Quando você, ó, quando você fala, eu tinha até uma coisa que eu esqueci de quando a gente estava falando da parte de você ser professora de música e eu acabei pulando porque, enfim, o papo vai fluindo e a gente vai falando tanta coisa, né? Mas é uma coisa que eu fico, assim, curioso de saber de você como professora de música, como é mostrar a música popular brasileira para os seus alunos, né? Você falou de alguns pontos, assim, mas, por exemplo, e da descoberta do seu casal sobre alguém com o sobrenome Caíme. E aí eu te pergunto, é difícil fazer entender a música popular brasileira, sabe? E uma outra coisa, com tanta renovação acontecendo é complicado mostrar o que efetivamente vale a pena? É, tem um lado, assim, de novo, passa pela educação, né? Depende da pessoa. Se a pessoa vem de uma família, né? em que os pais tiveram o favor, a graça de ouvir música em casa e de apresentar, né? Olha, isso aqui é bacana, mas, ó, dá uma ouvidinha nisso aqui. Entendeu? Ó, conhece esse disco aqui, o primeiro disco da carreira do Chico Buarque, olha só que legal. Ele tinha 20 anos, ó, tinha, né? Então, assim, se a pessoa vem já com essa bagagem, é claro que é muito mais fácil. Entendeu? Porque, assim, a música popular brasileira, com música, com esse título, música popular brasileira, ela, ela, vamos, começa mesmo, vamos começar ali no final do século 19, 1890, ali com, que começam o Pixinguinho, os Oito Batutas, e todo o povo do Choro, e todo esse povo do Rio, aí, enfim, e aí as coisas vão acontecendo, e vem toda aquela, depois vem a Rádio Nacional, que faz todo esse processo, e aí começa a passar para o Brasil inteiro essa música que acontecia. Então, é uma música muito recente. Entende? Isso é que é louco, assim, é porque é muito recente. Então, é muito recente para ser anulada, para nem ser conhecida. Entendeu? Então, eu acho que o papel do professor, aí, não só do professor de música, mas do professor de um modo geral, e também dos artistas todos, dos músicos, enfim, é trazerem essa música, mostrarem que isso existe, né? Falar, olha, tem compositores incríveis, né? Compositores de samba, mas compositores também de frevo, compositores de maracatu, enfim, tem... um país imenso. Sabe uma coisa que eu fico impressionado? Como não existe uma divulgação da cultura de folclore musical das regiões brasileiras? Eu ontem, eu ontem não, na segunda-feira, eu fiz uma live com a Maria Eugênia, representando o Estado de Goiás, e a gente falou um pouco sobre isso, como que eu, para ter acesso à música folclórica, eu, do Rio de Janeiro, tá? Para eu ter acesso à música folclórica de algum lugar do Brasil, eu preciso realmente fazer uma pesquisa muito profunda para poder achar. Isso deveria ser algo de muito fácil acesso para as pessoas, né? Porque a música folclórica de cada religião é o que diz o que é musicalmente cada região, né? E a gente sabe que tem milhões de ritmos, milhões de registros que são feitos por pessoas locais, obviamente, faz que isso não chega de repente no Estado vizinho. Isso é muito ruim, né? É. Não, exatamente. É porque a gente vive numa cultura, vamos dizer assim, do apagamento, né? A cultura do apagamento, a cultura do acabar com os rastros de brasilidade. Nossa. Rastros de brasilidade. Porque se começa a apagar tudo isso, é muito fácil de vir qualquer outra cultura e colocar uma outra uma outra verdade pra ti. Uma outra verdade. Uma outra, assimilar outra coisa. Entendeu? E não é, e não é verdade. O povo brasileiro, ele é do tambor. O povo brasileiro é do tambor. Sim. Entendeu? E quando eu falo em povo brasileiro, é essa mistura mesmo que a gente tem aqui. Sim. sabe? Dos europeus, de índio, de árabe, dos africanos, de todos os países, não só, quando a gente fala africano, a gente pensa só, né? Não, de vários países, aí com seus vários idiomas, com seus vários sotaques, com seus vários, crenças, enfim. Então, o Brasil, essa mistura, apesar de que muitas pessoas viram a cara para isso e fazem de conta que isso não é verdade. Fazem de conta que o brasileiro é esse brasileiro branco, médio, de classe X e que não tem nada a ver com negro, não tem nada a ver com índio, não tem nada a ver com árabe, não tem nada a ver... Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tem tudo a ver, não adianta. E aí ficam fazendo, fica meia dúzia de pessoas que aí conseguem chegar em cargos de poder, esse é o problema. Essas pessoas chegam em cargos de poder e acabam fazendo leis perversas de aniquilamento da educação, de anulamento do brasileiro, da nação como nação, do brasileiro como nação. Entendeu? Então, aí, nesse aniquilamento entra tudo e principalmente a música, porque a música é o mais forte. Entendeu? a música é o mais forte dos elos entre nós. Entre nós e que nos... realmente nos identifica. É um elo identitário. Tanto é que se a gente, como eu te falei, vai daqui para o Nordeste, quem que não vai ouvir um frevo? Quem que não vai gostar de ouvir um frevo? Quem que não vai gostar de ouvir um samba de roda? Entendeu? Um maracatu ou indo para o Rio Grande do Sul, indo para o Sul, indo para o Paraná e ouvindo músicas que também têm a sua raiz da Europa, que também vieram pessoas da Europa para cá, mas que acabam se abrasileirando. Entende? Então, assim, é isso que as pessoas não percebem, é que existe uma cultura, existe uma cultura de amálgama disso tudo. Entendeu? Então, as pessoas ficam com essa coisa assim, ah, não, porque, ah, não, não gosto de tambor, ah, não gosto de carnaval, ah, não gosto de... Palhaçada, é uma palhaçada, é uma bobagem, uma bobagem. Entende? Então, tem um projeto, sim, um projeto que é um projeto perverso de aniquilamento do brasileiro enquanto brasileiro, do ser brasileiro. Então, a gente acaba sendo uma outra coisa, a gente vai virar uma outra coisa se não segurar a onda agora, se não segurar essa onda de retomar as nossas coisas. É muito bom ouvir você falar, Denise, sabe por quê? Nos dá esperança. Quando você fala dessa forma, tão forte, tão sabendo muito bem o que você está falando, para mim, me bate realmente nessa coisa. Cada um faz a sua parte e devemos sempre fazer a nossa parte. Eu estou aqui fazendo uma série de lives com um monte de cantora bacana, porque eu estou tentando fazer a minha parte. Eu estou tentando entrar no Brasil de alguma forma, sabe? Assim como você também tenta mostrar o Brasil dando suas aulas, escrevendo suas músicas, fazendo suas coisas, sabe? Mostrando arte para as pessoas. Então, eu acho que todo mundo tem se se interessar, obviamente, elementos que façam com que você demonstre amor, simpatia, divulgação. Às vezes, um artista só quer ser divulgado. Muitas pessoas falam sobre isso, porque a gente vive num mundo virtual hoje em dia, por exemplo, que é muito fácil pegar a capa do seu disco e divulgar no Instagram, no Facebook, em qualquer mídia social. Não me custa nada e ainda assim muita gente não faz. não existe um apoio efetivo. Então, eu acho que quando cada um se conscientizar de fazer a sua parte, as coisas realmente vão melhorar um pouco para essa questão cultural, educacional e social do Brasil. Quero te ouvir cantar agora. queres ouvir a música da Pé da Solidão? Pode. Ela vai tocar e cantar. É. Morena da Lua para poder ir pescar. Estrelas do mar, enfeites de conchas, no teu vestido de algas marinhas, peixes de luz, espuma das ondas, da praia, da solidão. na ilha. Morena da Lua, andava em pra rua ouvir a cantiga do mar. na ilha. Na ilha noturna, pescador espera te ver pra poder ir pescar. Estrelas do mar, enfeites de conchas, no teu vestido de algas marinhas, peixes de luz, espuma das ondas, da praia, da solidão. Na ilha. Na ilha. Na ilha. Ah, que delícia! Olha só! Eu preciso te falar uma coisa. Você é a primeira convidada que eu tenho que toca piano numa live. Olha! É. Muito emocionante. Ontem, quando você postou aquele vídeo, eu fiquei muito emocionado. Na hora. Tá bom o som aí do piano? Ficou bom? Tá ótimo. Tá excelente. Deixa só eu limpar que eu fico emocionado. Mas eu acho que a música é isso. Muita gente fala assim, ah, você se emociona, você chora nas lives. Eu tenho que chorar mesmo, porque que ser humano seria eu se eu não me emocionasse com uma apresentação dessa que você acabou de fazer, sabe? Porque você tá acostumado a tocar, enfim, né? A música é sua e tal. Você traz isso. Mas eu tô ouvindo assim, é claro que eu tenho que me emocionar. Denise, obrigado pela canção. E a pergunta que eu te faço agora é sobre políticas públicas na cultura. A gente vê muitos editais acontecendo atualmente, inclusive, ali ao Jim Blanc. eu trabalho com audiovisual aqui no Rio de Janeiro, mas a lei, esse edital da lei Aldir Blanc, ele contemplou diversas artes, né? Cinema, música, teatro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Um edital só basta, sabe? Porque o que que eu entendo? Você é contemplado com o edital do governo. Você ganha, você consegue lançar seu CD, você consegue lançar sua peça, o que for. A sensação que me dá é um pouco é de que vamos calar a boca, sabe? Eu vou te dar um cala-boca, que é pra você poder fazer a sua parada. E aí, o seu movimento artístico, seja teatro, cinema, o que for, vai ser feito. Mas ele vai conseguir ser expandido, sabe? Queria que você falasse um pouquinho disso. Sim. Esse edital do Aldir Blanc, ele foi importante porque ele foi emergencial. Foi muito importante. Acho que, assim, a coisa das pessoas é... Eu não sei como aconteceu, mas aqui em Santa Catarina aconteceram também dos artistas poderem fazer lives pagas por edital e tudo. Depois, houve também o edital Trajetórias. Alguns artistas ganharam aqui. Eu fui uma das pessoas que me contemplaram pela trajetória artística. Mas isso foi um edital de emergência. Louvável, ótimo, maravilhoso. Mas faltam as políticas públicas contínuas, as políticas públicas elas deveriam ser contínuas no sentido de que o Estado, aí quando eu falo Estado, o poder público, tanto estadual quanto municipal, de ter a sua política cultural, a política de fomento da cultura. Aí não só a música, mas música, teatro, enfim, cinema. O que acontece, assim, pelo menos aqui no Florianópolis eu posso falar, é como tu disseste, é uma coisa meio, vamos fazer um favor para os artistas, sabe? Ai, que gente chata, esses artistas estão sempre pedindo, artista está sempre pedindo, artista está sempre fazendo manifestação, está sempre, né? Mas é porque não tem uma coisa contínua. Isso tem que ser política, não de governo, uma política de Estado permanente, permanente, né? Por exemplo, assim, dando um exemplo rápido e fácil, né? Como eu falei, aqui em Florianópolis, a gente tem locais que são bem característicos, por exemplo, Praça 15, as praias, que poderiam, a beira-mar, enfim, que poderiam ter, por exemplo, palcos montados para que todo fim de semana os grupos se apresentassem com o cachê, com a infraestrutura necessária, mostrando o seu trabalho, entendeu? Fazendo com que o seu trabalho ficasse conhecido, fazendo com que as pessoas, não só as pessoas daqui, mas os turistas, as pessoas que estão passando, já que é uma cidade turística, que se pretende ser turística, que mostre isso para as pessoas, né? Mas aí não rola, e a gente dá essas ideias todas, entendeu? Aí acontece um pouquinho, aí depois some, desaparece, aí tem um projeto bacana, música no museu, aí tá, legal, música no museu, cadê o projeto? Acabou. Música na praça, acabou, entendeu? Tudo acabou. Agora, ultimamente mesmo, está sendo muito complicado, porque os espaços estão muito precários, ainda mais agora, claro, agora a gente está vivendo um período de pandemia, e realmente não tem nem que ter nada, né? Eu sou da opinião que as pessoas precisam ficar em casa. Eu também. Essa lei, Aldir Blanc, ele deveria ser prorrogado, né? Essa ajuda deveria ser prorrogada para os artistas, porque as pessoas não têm como trabalhar. Como é que vai sair de casa para trabalhar num lugar fechado? Vai tocar, vai cantar num lugar fechado? E na pandemia, vocês, artistas, foram os primeiros a parar, né? E serão os últimos a retomar as atividades, né? Porque, realmente, ainda vivemos uma pandemia. Não, e vivemos a parte que está aqui, pelo menos, no meu estado, no estado de Santa Catarina, está horrível, está terrível. Os leitos estão todos ocupados dos hospitais. aqui no Rio também. Está um negócio seríssimo, muito sério. Eu acho, da minha opinião, é que deveria haver um recesso total de tudo. Ou um para tudo para a gente poder segurar a onda, porque está muito feio aqui. Aqui em Santa Catarina está muito feio. Sabe? Aqui está difícil, e as festas com destinos que aconteceram agora no Carnaval só vão piorar a situação daqui a pouquinho, mas, né? Daqui a uma semana, a gente sabe que foi a experiência que tivemos no Réveillon, aqui no Rio, por exemplo. Tudo estourou, explodiu de casos, a gente está numa situação, realmente, de uma calamidade terrível, né? Não aprendem. É. Eu, assim, eu não sei qual a tua opinião, né? Mas a minha opinião é que o Brasil teve muito azar de ter vindo uma pandemia num governo Bolsonaro. Ele recebeu as duas coisas piores que poderiam acontecer com o país ao mesmo tempo. O governo Bolsonaro e a pandemia. Então, a gente, nós estamos acuados. Nós estamos acuados, entendeu? E sem, e sem para onde correr. Quer dizer, só depende de quem? De nós mesmos, né? Agora, nesse momento, a nossa proteção, o nosso sentimento de proteção tem que ser muito grande. Porque não pode esperar nada desse governo federal. Nada. E aqui, parece que em Santa Catarina, nada do governo estadual também. É terrível como o retrocesso. É tão difícil evoluir, né, Denise? E o retrocesso foi tão castigante e tão rápido, né? Retrocedemos décadas com esse governo atual na presidência da República. É terrível. Muito triste. É terrível. Nós vamos ter que fazer uma campanha muito grande para que isso mude, né? Agora, tem coisas que já são irreversíveis, sabe? A gente tem que ser sincero. tem danos aí que são irreversíveis. Danos na natureza, a natureza do Brasil, sabe? O avanço por cima da mata, por cima dos bichos. Isso aí está... Eu sei que são coisas que são quase que irreversíveis. É uma pena, mas estamos aqui, né? Resistência. falando sobre isso, porque eu acho que também o posicionamento artístico é muito importante, né? Quando a gente vê o seu depoimento falando sobre isso, é muito legal, assim. Muito bom. A classe artística devia toda se unir de uma forma real, sabe? Para lutar pelas causas, sabe? Porque muita gente e principalmente esses artistas que atingem uma grande massa, sabe? Eles deveriam ter a consciência de fazer pelo menos a parte de conscientização política, sabe? Para essas pessoas, né? Mas, Denise, eu vou morrer lutando. De verdade, eu vou... Eu estou aqui para isso, cara, porque é aquilo. Eu acho que eu acho que eu acho que sim, ó, é o que a gente pode fazer, né? Tu estás fazendo esse teu trabalho tão importante de mostrar um Brasil que existe, que não pode ser apagado, entende? Eu aqui do meu lado fazendo a minha parte também, tanto na parte de educação, quanto na parte de produção de coisas, entende? Mas a nossa matéria, a nossa matéria prima, a matéria de quem faz a arte, seja ela em qual setor for, a matéria é a vida. A nossa matéria não é a vida, entendeu? Então, e quando eu falo a vida, é o mar, é a cachoeira, é o passarinho, é a mata, é o macaco, é a onça, entendeu? É o ser humano. Então, então, essa sombra de morte que é esse atual governo, ele é quase que impeditório de fazer copercúrio, ele quase que nos coloca numa posição de quase que neutralidade por a gente não conseguir alcançar a nossa matéria, que é a vida. A matéria da arte é a vida. Mesmo quando retrata alguma coisa pesada, ou mesmo quando é um quadro mais pesado, uma música mais pesada, a matéria é a vida. Aquilo a que está se referindo aquela obra de arte é a vida, ou a falta dela, ou a falta dela. Então, quando tem uma sombra como esse atual governo, é muito difícil para a gente remar, mas a gente vai remando, a gente vai indo e vai fazendo, aos pouquinhos, mas vai fazendo. Por isso que eu concordo contigo, quem tem uma grande mídia, quem tem o espaço de conseguir falar e tudo, eu acho que tem a obrigação de fazer. Tem a obrigação de se posicionar assim, tem a obrigação de ser a favor da vida. Ser a favor da vida. a essa altura não é mais posição, não é nem mais de direita, esquerda, acho que a gente já passou disso aí, é a favor da vida, é a favor da vida ou a favor da morte. Exato. Não existe mais time separado, gente. Estamos todos no mesmo barco, no mesmo barco, na mesma situação, e precisamos lutar juntos, independente da sua ideologia política de 30, 20 anos atrás. A gente tem que olhar realmente qual é o presente, ver que não está bom para ninguém e fazer com que isso seja uma força que a gente consiga levar adiante, juntos e por uma mesma causa. Então, realmente, deixou de ter esquerda e direita para passar a ter vida ou morte. isso é muito importante. Estou muito... Cara, Denise, que live sensacional! Maravilhosa! Maravilhosa! Eu queria saber se você pode cantar mais uma música para a gente e aí se você vai escolher uma música sua ou uma música de alguém que você queira cantar e aí a gente volta para poder falar mais um pouquinho também sobre... Então, eu vou cantar uma música de uma pessoa da tua cidade e que foi fundamental na minha vida que é o Tom Jobim. mais pra que pra que pra que tanto céu pra que tanto mar pra que se você de que serve essa onda que quebra no meio da tarde De que serve a tarde inútil paisagem pode que não venhas mais que não venhas nunca mais de que servem as flores que nascem pelo caminho se o meu caminho sozinho é nada é nada é nada é nada me conta uma coisa você compõe você você toca você sempre muito envolvida com a música mas você interpreta você é uma intérprete e quando você é a intérprete Denise de Castro a imaginação vai embora eu imagino a música tem essa esse poder de fazer com que a gente viva novamente aquilo ali então assim voltando aquele papo que a gente tava tendo antes quando o compositor faz uma música como essa que põe o nome de inútil paisagem e mesmo falando de um sentimento tão forte como esse de olhar o mar e pra que o mar pra que flor pra que caminho mesmo aí não é ausência de vida claro não não é ausência de vida é o contrário então assim é esse poder da arte principalmente da música de fazer com que alguma coisa aconteça mesmo num momento de profundo sentimento de profunda dor vamos dizer assim né que tu tu vais até questionar pra que pra que tanto céu pra que tanto mar pra que tanta flor mesmo num momento desse é vida é vida sem dúvida é vida 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 sempre cara olha só você vai me matar do coração eu tô muito emocionado feliz de falar com você e eu realmente não tenho o menor pudor em dizer que tô feliz também eu não tenho essa coisa de ficar mantendo uma imagem toda serinha aqui e tal não sei o que não eu me emociono eu fico logo todo maluco olha eu quero te falar uma outra coisa fiz essa série pensando em vocês mulheres brasileiras artistas sim temos temos registros de muitas que fizeram histórias ao longo de muito tempo enfim por maior dificuldade que fosse mas todas fizeram alguma história artisticamente falando mulheres eu valorizo muito essa cena feminina a voz feminina e a forma como as artistas femininas encaram eu acho a arte e cá entre nós apesar de todo o o o talento de grandes cantores e compositores brasileiros masculinos eu minha predileção é a voz feminina sim e aí eu queria que você falasse um pouquinho Denise da importância de ser uma mulher na cena artística brasileira como você é olha eu acho que é tem essa coisa do olhar sim e acho que tem a coisa também da da importância de se colocar como porque não é fácil né nunca foi fácil e claro que agora está melhor porque tem muitas mulheres né assim eu vejo nos cursos enfim que tem muitas mulheres instrumentistas né sim mas precisa mais precisa mais vai numa roda de samba geralmente são cantoras poucas estão ali no cavaco no surdo precisa mais precisa mais precisa mais precisa mais porque o que acontece foram 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 muitos anos de uma repressão muito pesada em cima da mulher né muito forte em cima da mulher então é essa coisa por isso que eu gosto da Chiquinha né da Chiquinha Gonzaga falando de novo da tua cidade porque ela foi uma uma mulher inovadora transgressora inclusive por ter largado toda aquela vida que lhe era permitida né a vida padrão que lhe era permitida por causa do piano e por causa das músicas das composições dos amigos né porque ela era amiga de muitos músicos né que frequentavam depois que passaram a frequentar a casa dela depois que ela passou a viver sozinha enfim mas a custa de muito de muito trabalho né e de sofrimento porque inclusive os filhos lhe foram tirados e os direitos nenhum né e ela foi a luta e lutou pelo direito dos compositores fundou lá né a primeira associação pra direito autoral enfim foi uma mulher incrível assim isso tudo no começo do século XX né é tudo muito recente entende então assim é muito legal de a gente ver que os cursos de música tanto de licenciatura quanto de bacharelado tá equivalendo assim o número de mulheres e homens né agora é preciso quebrar barreiras sim é preciso porque ainda tem muito de machismo ainda tem muito de preconceito no sentido ah fulano toca pra caramba mas ninguém fala assim de mulher não sei se você já percebesse isso assim roda de homens principalmente né ah o fulano toca muito guitarra ah o fulano toca muito violão ah o fulano isso mas dificilmente tu vai ouvir alguém falando assim de uma mulher mesmo que ela seja mesmo que ela né seja uma grande instrumentista vamos dizer assim você tá falando aí eu me lembrei da história da dona Ivone Lara que fazia os sambas né a composição do samba mas não podia dizer que era ela olha que loucura e a gente é uma loucura né que é genial maravilhosa maravilhosa clássicos do samba assim e você vê que esse olhar é preconceituoso né preconceituoso infelizmente ele vem de muito tempo né de muito tempo mesmo você citou a Chiquinha Gonzaga eu citei a dona Ivone Lara já de época você vê quanto tempo depois e ainda assim né então é é complicado eu espero realmente que isso mude um pouco que a valorização aconteça é muito bom quando a gente tem o quando a gente vê mulheres falando sobre as situações né eu acho que quando maior divulgar também eu acho que faz com que se tenha uma uma consciência né do que realmente acontece e deixar de lado isso gente quem faz música seja homem seja mulher é música né o importante é é a competência a emoção né tudo isso não 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 importa se homem ou mulher não e por favor gente eu acho que eu acho que esse tipo de de discussão já já tá tá muito é ultrapassada né essa coisa de homem mulher e competências né competências pra isso competência pra aquilo eu acho que assim fora as coisas óbvias né claro que eu não vou pegar aqui um peso não vou segurar aqui um peso de 300 quilos porque é óbvio que eu morreria né mas assim fora as coisas óbvias fora isso não tem porquê né não tem nenhum parâmetro que possa equiparar uma coisa dessa assim né de de embasar um tipo de 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 coisa desse tipo né ah que mulher não pode tocar saxofone ah que mulher não pode tocar bateria que mulher não pode tocar surdo que mulher não pode tocar hipnique opa pode tudo né né pode tudo exatamente olha se se conseguir subir com o holodum conseguir subir com o surdo aqui tá maravilhoso é verdade tá maravilhoso né você por muitos anos exercendo essa profissão linda que você exerce eu queria que você me falasse e aí a gente aí eu vou abusar um pouquinho depois da sua resposta pra saber se você pode tocar de novo mais um aí aí a gente se despede mas é eu queria que você falasse o que foi é de mais significativo que a a estrada da música que você vive até hoje te deu olha o mais significativo foi perceber que a música ela nos faz melhores como ser no sentido de 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 aprimoramento da nossa da nossa sensibilidade da nossa entendeu da nossa compreensão diminuir a música ela faz com que a gente tenha um pouco mais de possibilidades como ser a possibilidade de enxergar o outro de enxergar a pedra de enxergar o cachorro de enxergar o pássaro de enxergar a nuvem de olhar pra lua e pensar numa outra coisa que não ela mesmo entendeu então a música ela 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 durante todos esses anos que já são muitos são são 30 anos fazendo isso é tocando cantando e acompanhando uma coisa que eu gosto de fazer muito é acompanhar pessoas que cantam também eu adoro fazer né eu tenho um trabalho muito bacana com um grupo de musicoterapia eu trabalho com elas há 20 anos que legal é um grupo de musicoterapia dirigido pela Patrícia Santiago que é musicoterapeuta e ela faz um trabalho maravilhoso de musicoterapia através do canto e eu faço um trabalho de acompanhamento e a gente faz show no teatro enfim é muito legal então todas todas eu consegui trabalhar com a música por vários de vários ângulos aquele vendo quem toca tocando com quem toca cantando com quem canta tocando pra alguém cantar ensinando ensinando quem quer aprender e aprendendo quem tá me ensinando né então eu consegui trabalhar com a música sobre assim os muitos os muitos parâmetros de possibilidades né isso só me fez assim ter essa certeza de que a música é o que nos torna assim opa um pouco melhores como ser né eu já não uso nem mais a palavra ser humano porque eu já começo a desconfiar que tem uns que não são humanos né então como ser né tem gente que é que é meio é o meio o humano não sapiens né mas o humano não sapiens eu acho que ele vai ter o tempo dele mas fora esses humanos não sapiens acho que a música consegue nos nos fazer um pouco melhores essa é a certeza assim de tudo olha eu te agradeço e eu queria antes da gente se despedir saber se por um acaso você poderia tocar a tatuagem como você tocou anunciando a nossa live ah vou tocar sim quero ficar no teu corpo feito tatuagem que é pra seguir viagem pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem e também pra me perpetuar e tua escrava que você pega estrega nega mas não lava quero brincar no teu corpo feito bailarina que logo te alucina salta te ilumina quando a noite vem e nos músculos os exaustos do teu braço repousa frouxo chão 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 morta de cansaço quero pesa quero pesar feito cruz nas tuas costas que te retalhe impostas mas no fundo costas quando a noite vem quero ser a cicatriz risonha e corrosiva quando a água marcada fria a fé fogo em carne e riva corações de mãe amanhã pois sereias e serpentes que te rabiscam o corpo todo mas não sentes eu nunca mais vou esquecer este momento muito obrigado Denise eu que agradeço eu que agradeço o espaço muito obrigado querida eu que agradeço obrigada pelo teu trabalho obrigada pelo teu espaço obrigada por essa iniciativa de mostrar para as pessoas tantas pessoas legais que estão passando aí pelo teu teu canal e a divulgação da nossa música que é o mais importante de tudo como eu falei a música é o contrário da morte a música é o contrário da morte a música é vida mesmo quando ela fala de morte ela é vida ela é vida e eu agradeço pelas músicas todas e por esse papo tão bacana que a gente teve quero te desejar sucesso saúde a gente vive um momento difícil então a gente tem que mandar essas energias boas de saúde de sucesso para você para sua família e não desista nunca por favor te agradeço obrigada querido saúde para todo mundo aí obrigado eu vou pedir a gentileza Denise que você eu não consigo te tirar porque eu tenho que dar um recadinho agora então se você puder sair te agradeço muito obrigado beijo para todo mundo beijo não é fácil de verdade que encontro belo que encontro lindo pois é faltam quatro faltam quatro lives para acabar a temporada e eu acho que vai ser essa emoção constante essa emoção constante de um trabalho que eu fico realmente muito feliz de ter feito e de saber que ele vem dando tão certo eu quero agradecer a todo mundo que passou por aqui a todo mundo que ficou com a gente até agora quero agradecer a todo mundo todo mundo que veio aqui acompanhar essa esse bate-papo com a Denise e dar dois recadinhos que é o seguinte a meia-noite de hoje será lançada a playlist Bronquim Convida Vozes do Brasil então é daqui a pouquinho daqui a pouquinho eu começo a fazer a divulgação e lembrando que amanhã eu estou de volta continuo na região sul do Brasil amanhã minha convidada é a cantora e compositora Jo Nunes às 21 horas quem puder passar aqui para dar uma olhada também vai ser bem bacana esse papo e é isso mais uma vez agradeço a vocês e lembrando que amanhã às 21 horas Bronquim Convida Vozes do Brasil Paraná para dar uma olhada